Olá a todos! Esta semana em Sabia Que trago-vos um truque, uma dica, um método para deixarmos as nossas torneiras, tanto da cozinha como da casa de banho, aquelas cromadas sobretudo são as mais comuns, para as deixarmos a brilhar como nunca. É um método muito antigo que os nossos antepassados, avós, bisavós usavam, mas que infelizmente caiu em desuso e para isso só temos de usar algo que por regra acaba no caixote do lixo. Depois de espremermos um limão, aproveitamos o interior do limão para limpar as torneiras, ou melhor dizendo, para finalizar as torneiras, porque primeiro é preciso limpá-las normalmente. Venham ver como é que se faz. Começamos por retirar alguma sujidade que esteja mais entranhada, desde que não usemos um produto abrasivo, a parte de trás de uma esponja, um pano, qualquer um serve para tirar alguma sujidade que ainda possa estar mais agarrada na torneira. E depois de retirarmos a maior sujidade, passamos com o limão. Podemos abri-lo assim, para ser mais fácil de passar. O limão vai deixar um brilho incrível nas nossas torneiras. Finalmente, passamos novamente com um pano limpo e molhado. E finalizamos com um pano seco, para puxar o brilho. Além do mais, ficamos com um cheirinho maravilhoso a limão na nossa cozinha. Espero que tenham gostado desta dica do limão, para finalizar e deixar as nossas torneiras a brilhar mais do que nunca. Para outras dicas, já sabem onde procurar. Desejo a todos uma excelente semana. Desejo a todos uma excelente semana.